Bom dia, povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite. Gente, nós já saímos de Urupema, estamos seguindo no sentido de Rio Rufino e fizemos uma parada aqui no espaço, tem bem pouco espaço para parar na beira da estrada, mas aqui tem um espaço grande e a gente deu uma parada para poder gravar as flores e o nosso também vai fazer algumas imagens para o canal Jabuti Motorhome. Tem uma espécie de mirante aqui. Então vamos ali, ver o que a gente encontra de flores. Vamos começar com essa belezura, gente. Olha só! Que lindeza! Beleza! Tem bastante dela no caminho. Eu vinha vendo no caminho, mas não tinha onde parar. E agora a gente conseguiu um espaço. Olha, está cheio por aqui. Muitas florzinhas. Aqui a carqueja do mato também está cheia de flores, ó. Essas florzinhas miudinhas aí. A Marcela. Vamos ver o que mais nós encontramos por aqui. E bem lá no alto é o Morro das Torres. É um ponto turístico aqui de Urupema. Tem um mirante todo fechado de vidro lá no alto. Muito bacana para se visitar. Está amarelo mesmo, mas olha o vento de um vento aqui. Está muito mesmo, mas olha só a paisagem. Que espetáculo! A Cadeia de Montanhas. É uma paisagem muito bonita, gente. É um lugar muito, muito agradável para passear. Aqui as amarelinhas. Embaladas pelo vento. O amigo curioso. É, amigo? É? É curioso! Aqui as folhas, gente. Olha que lindas. E a flor, miudinha. Aqui o destaque, gente, para os músculos e líquens que crescem nas plantas. Olha só os barros. Estão cheios. Estão cheios. Estão cheios. Aqui, pessoal, tem essa florzinha vermelhinha. Só que está muito mato para mim chegar lá perto. Eu estou dando um zoom, só para vocês poderem apreciar também. É uma espécie de brinco de princesa, só que bem miúdas as flores. Estão cheios. Muito bonitas. Muito bonitas. Bastante delas aqui. E aqui um jardim todinho, gente, dessa branquinha aqui. Muitas delas por aqui, ó. São lindas as flores. Pequenas margaridas. E aqui as plumas. flores do capim. São lindas as plumas, olha. Que lindeza. E ó o céu, como que está um espetáculo, gente. Só algumas nuvens enfeitando, realçando o azul. As nuvens brancas sempre realçam o azul do céu, formando um espetáculo ainda mais bonito. Aqui, gente, olha a vermelhinha. Parece o brinco de princesa, agora de perto. Só que elas estão todas viradas para baixo, as florzinhas. Vamos ver. Olha. São lindinhos, gente. Bastante aqui, ó. É interessante que agora é um período de poucas flores, gente. Aqui é fora do período de floração normal, que seria a primavera. Mesmo assim, aqui é a framboesa do mato. Mesmo sendo um período de poucas flores, nessa região se encontram muitas. Muitas mesmo, gente. Se a gente vai andando e observando, é muita flor. Aqui são frutinhos pequenos, olha só. O colorido chama a atenção de longe, gente. Aí você ergue a vista, ó. Olha, espetáculo, gente. É uma paisagem muito agradável para os olhos. A gente olha, olha, continua olhando e quer olhar mais um pouco. Aqui mais flores da Marcela. Bastante delas aqui. E as flores do mata-campo embaladas pelo vento. O reflexo do sol. Gente, olha como o reflexo do sol, ó. Deixa uma mancha na tela, ó. Essa flor, gente, é muito, mas muito perfumada. Eu gostaria de continuar andando. Mas eu me afastei bastante do jabuti. O Dálcio já deve estar cansado de me esperar. E eu vou começar a voltar. Mais Marcelas aqui na beira do caminho. Eu já colhi. Para poder levar um pouco. Ali embaixo tem bastante frutinhos de framboesa do mato. Olha, vermelhinhos. Colorido que se destaca na paisagem, gente. Olha como se destaca, gente. É a florzinha do trevo, ó. Se destaca na paisagem. Aqui o sapé. É uma espécie de capim. Muito utilizado para fazer cobertura de quiosques. Os galhos, gente, das árvores, olha, lá no alto. Todos revestidos com musgos, líquens. E olha a velocidade das nuvens. Dá para perceber como as nuvens estão andando, gente. Olha. 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 Aqui, gente, tem muita, muita carqueja do mato. Essa carqueja aqui, ó. Essas folhas. A pedra toda revestida aqui. E as frutinhas, ó. Que parecem flores, mas na verdade são frutos já. Olha só a quantidade, gente. Olha. 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 Para o lado que a gente olha, tem belezas. É muito, muito bom estar aqui. Aqui sobraram só as plumas. Aqui flores por abrir e plumas. E aqui mais das frutinhas, gente. Olha. A quantidade. É muito interessante. É a primeira vez que eu estou vendo dessa planta aqui. E a carqueja, gente, essa folha aqui, ó. Está para todo lado. Todo lado tem da carqueja. As flores do capim, dessa folha aqui, parece capim navalha. Corta. Já floriu faz tempo. Ficaram só as sementes. E aqui as samambaia, gente. No chão, ó. Cheio de folhinhas de samambaia, ó. E aqui as barbas de pau. Elas crescem compridas. Aqui são pequenos. Mas elas crescem compridas. A gente vê nos pés de araucárias. Tem dessa plantinha aqui mais de metro de comprimento. Ficam penduradas nos galhos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Vou continuar coletando as imagens. Para poder compartilhar com vocês. Olha, eu fiz uma caminhada já. O jabutí está lá no alto. Vou continuar coletando as imagens. Para poder compartilhar com vocês. E agradeço a você que já é inscrito no canal. E convido a você, se ainda não se inscreveu, para se inscrever. Muito obrigada. Beijos, beijos. Beijos, beijos.